Meu Deus, olha só o carro, como é que ficou Deus, agradecer a Deus pela vida ainda Você tem que agradecer a Deus por estar vivo O susto é grande, mas tem que agradecer mesmo Bota uma corda e o caminhão puxa pra baixo, né? Olha só Agora fazer o que? Não tem como... Deslizou daqui de cima, pelo jeito Eu já vi me cuidando, lá em cima já tinha pedra caída Eu vi também, eu cuidei lá, cara Eu passo duas vezes por semana aqui também Eu subo na segunda-feira e desço na sexta Olha ali, veja no espaço que está ali dentro É isso